E aí galera, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje um vídeo rapidinho. Só porque eu achei que essa pergunta aqui foi muito interessante e pode ser aí... Gente, não repara minha barba branca não. Hoje é sexta-feira. Manhã que é de tomar banho. Ah, que nojo. Bom, então vamos lá. Não é possível, né? Bom, vamos lá. A pergunta... Ah, antes de mais nada, velho, inscreve no canal aí. Vamos chegar nesses 12k aí, por favor? Porque não chegaram? Vamos chegar nos 20k? Esse ano ainda? O que vocês acham? Vamos lá, né? Bom, essa pergunta aqui é muito interessante. Eu falei pra ele que ela ia gerar um vídeo. E é uma pergunta que muita gente tem dúvida. E eu vou meio que dar uma luz pra vocês aqui agora. E vamos lá. O Gabriel Augusto Simão, Simã de Souza, eu acho que cortou aqui, perguntou o seguinte. Boa noite, Ciro. Tudo bem contigo? Em qual atualização da versão do MIUI o sistema torna-se estável? Exemplo, um determinado smartphone recebeu a MIUI 12.5 e ele recebe a segunda atualização, contendo correções de bugs e lentidão do sistema. Em seguida, recebe uma terceira atualização, realizando o mesmo papel da segunda atualização. Um abraço pra você, muito sucesso. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. E obrigado pela sua pergunta também, que ela é muito interessante, tá? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo pra vocês, o mesmo exemplo que eu dei pra ele, que é o Redmi Note 7. Na MIUI Global estável, ele recebeu apenas uma atualização da MIUI 12. Ele pegou a MIUI 12.0.1.0 e ficou nela até vir a MIUI 12.5 pra ele. Certo? Por que isso? Por que smartphones recebem atualização todos os dias? E por que alguns smartphones recebem uma atualização e fica? A resposta é muito simples. Problemas na atualização. O desenvolvimento das atualizações, cara, é assim. Tem smartphone que recebe atualização todo dia. Todo dia. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Redmi Note 8 2021. Eu nunca vi um smartphone receber tanta atualização igual aquele smartphone. Tá? O que que acontece ali? É sempre correção de bugs, correção de bugs, correção de bugs, correção de bugs. Aumento de estabilidade do sistema, correção de bugs, correção de bugs. A Xiaomi tem um processo de feedback. Tá? Então, quanto mais feedback tiver nas ROMs, feedbacks negativos, mais eles vão estar mexendo na ROM e soltando a atualização. Eu tenho pra mim o seguinte. Quanto mais atualização o celular recebe, mais o ar do sistema dele está. Eu penso assim. É uma opinião minha, tá? Por que que eu digo isso? Muito simples. Quando o celular recebe várias e várias e várias atualizações, porque eu já vou chegar nas regiões, tá? É porque está tendo algum problema. Porque se não tivesse, vagava pra lá. Agora, tem atualizações que vem pra correção de PET segurança. Como assim, Ciro? O Android soltou o PET segurança de agosto. Aí, esse PET segurança, essa atualização do Android vai pros desenvolvedores que vão compilar a ROM com o novo PET segurança. Isso acontece não só na Xiaomi, isso acontece na Motorola, na Samsung. Então, quando vem atualização, a correção de PET segurança. Normalmente, ela não muda nada. Ela só muda o PET de segurança, tá? E isso é uma questão a se levar em consideração. Agora, quando vem muita atualização, a correção de bugs, correção de bugs. Vou dar um exemplo pra vocês. Mi 9 Lite. O Mi 9 Lite, na MIUI Global, se eu não me engano, recebeu duas atualizações da MIUI 12. Já na MIUI Europa, ele deve ter recebido umas quatro, umas cinco atualizações da MIUI 12. Eu vou falar com vocês, eu usei todas. E eu não vi diferença nenhuma de uma pra outra. Nenhuma. Nenhuma, tá? A não ser PET segurança. E aí veio o MIUI 12.5, que... Que, acredite se quiser, no Mi 9 Lite, se eu não me engano, só saiu na Global estável. Tá vendo? Então, nem sempre várias e várias atualizações. Quer dizer que seu celular vai atualizar primeiro. Outro exemplo disso. O Redmi Note 10. Na versão Europa, ele saiu da MIUI 12.0.4.0, já pra MIUI 12.5.2. O .1, se eu não me engano. Já na versão Global estável, MI, ele saiu da MIUI 12.0.11.0, para MIUI 12.5.2. Ou seja, ele teve muito mais atualização na versão Global, do que na versão Europa, do que na versão Índia, do que na versão Indonésia. Porque eu usei o Redmi Note 10 na versão Global, e as primeiras atualizações dele estavam horríveis. Era Bluetooth que não pegava. Você usava um fone Bluetooth com Bluetooth 5.0, ele perdia conexão. Caixinha de som Bluetooth. Cara, eu tenho uma caixinha de som Bluetooth da Xiaomi. E ela perdia conexão no Redmi Note 10. Quando eu coloquei a MIUI 12.0.4.0 Europa, eu não tive problema de conexão Bluetooth. A coisa fluiu. Então, vem também do desenvolvimento. Aí, a galera vai lá, dá o feedback. Ó, Bluetooth com problema. Ah, não sei o quê. Aí, soltou outra atualização de correção. E assim sucessivamente para as versões e regiões, tá? Por isso, que eu já até falei isso aqui em vídeo uma vez. Por isso que algumas versões, algumas regiões recebem mais atualização que outras. Não quer dizer que elas estão um passo à frente. Ao meu ver, elas estão um passo atrás. E a questão de quando ela vai ficar estável, é quando ela parar de receber. Quando você viu que a atualização trancou e já não recebe mais. Está vindo só pé de segurança. Quer dizer que o sistema está redondinho. A questão dos smartphones mais antigos, é isso. A galera vem e fala assim. Ah, Silvio, mas você está falando que o sistema está redondinho, mas está gastando mais bateria. Eu já falei disso aqui em vídeo, tá? Um vídeo que, cara, a galera não assistiu. Tem pouca visualização, mas é um vídeo muito importante. Vou deixar o link dele no card. Deve ter passado o link dele no card, que é um vídeo que estamos reclamando muito. Então, vocês têm que entender que um celular antigo, mais atualização de Android ou de MIUI, é mais recurso, é mais coisa para o sistema consumir bateria e desempenho. É sempre assim. A não ser que você tenha um top de linha, ou um processador, ou um celular intermediário premium, que ele vai conseguir comer a fatia e ir até sabe Deus quando. O meu Mi 9 Lite está aqui rodando macio, estou gravando com ele, inclusive, usando a Beta China. Mas assim, o Mi 9 Lite acredito que agora, mais no final do ano, ele perdeu de receber Beta também. E ele vai ficar só com alguns estáveis, perto de segurança. É um celular maravilhoso. Para mim, aguenta mais 10 anos. Mas para eles, não aguenta. E tem celular, por exemplo, o Redmi Note 9, por exemplo, que depois eu vou fazer um vídeo específico do Note 9. Então, se liga no canal, eu vou fazer um vídeo específico do Note 9. Para quem não comprou e está pensando em comprar, eu vou fazer esse vídeo. Eu sei que eu vou contrariar muita gente, mas é preciso falar sobre isso. Que é um celular novo, desse ano agora, e que já está tropeçando. Então é isso aí, galera. Eu espero ter respondido a pergunta. Espero ter clareado a ideia de vocês. E é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.